Olá, meu nome é Suelen, o Leader Training para mim foi magnífico, fantástico, renovador, é como se eu tivesse dado um reset mesmo na minha vida, foi transformador, todo mundo deveria fazer esse curso para se encontrar e ser verdadeiro com você mesmo, isso que significa para mim o Leader Trainer.